Quero cumprimentar todos, quero cumprimentar os vereadores, no nome do vereador Nesson, quero cumprimentar os candidatos vereadores, no nome da vereadora Gracie, e quero cumprimentar o nosso senador de Cedir, e quero cumprimentar o secretário, no nome do secretário Fidel. E quero dizer para vocês que um homem, igual o senador Vicentinho, um homem atuante que tem ajudado com a chuveirinha, nós estamos no ginásio aqui, o senador Vicentinho, que colocou emenda para fazer. E tem muitas coisas que vêm para cá, como o senador Vicentinho, que colocou para a chuveirinha. E quero dizer para vocês que a minha candidatura a prefeito aqui em Cachoeirinha, eu agradeço muito esse amigo aqui, porque foi muito difícil. E o senador, teve dia que eu estava em Palma, eu ligava em Brasília, o senador, estou cruzando um avião. Mas é, eu mando você agora. Por dentro de uma hora, o avião estava à minha disposição para me vir aqui em Ananás, para livrar desses vereadores, ao contrário, só sabe fazer o mal. Mas com a ajuda do senador, hoje eu sou candidato, ele vai falar para vocês, senador. Tem muita gente que fala aí, diz que eu não sou candidato. Sendo que eu tenho uma c****, fui aprovado pelo Luiz, aqui de Tocantinó, eu ganhei deles aqui. Foi para Palmas, eu ganhei ele aí em Palmas, de 7 a 0. Agora, quem vai falar para vocês se eu sou candidato ou não, é o senador Vicentinho. Porque ele sabe, ele acompanhou o meu processo, e deu do início que eu comecei correndo de avião para baixo e para cima aqui, para me conseguir as coisas. Porque aí está aí, porque é o seguinte, companheiro é desse tipo, quando a gente precisa, ele está junto. E o senador Vicentinho, eu não vou falar para vocês, ele que vai falar para vocês o que ele vai fazer com o Cachoeirinha. Porque ele sempre é preocupado com o Cachoeirinha. Quando eu vou em Brasília, eu vou lá no gabinete dele, Zé, nós temos que mirar a Cachoeirinha. Eu vou arrumar uma emenda para lá. Eu vou fazer tudo para a Cachoeirinha, para eu ter uma grande consideração por aqui, por aqui do povo. E eu quero dizer para vocês, que o tempo do senador é pouco. Então, ele tem que falar, quem tem que falar mais aqui é ele. Porque ele que vai falar para vocês o que ele vai fazer. E quero agradecer a vocês, que estão aqui presentes. Apesar de que nós temos um velório ali, tem um velório ali que a gente está parando, que nós íamos fazer, isso aqui está parecendo um comício, mas nós íamos fazer um muito maior. Porque está tendo um velório ali, vocês sabem, daqui um pouco nós temos que ir para lá. E o senador tem mais dois compromissos hoje, ele tem São Bento e tem lá em Achijá. Mas eu tenho certeza que ele vai falar para vocês o que ele pretende fazer para o Cachoeirinha, em consideração, esse povo que votou para ele, que vai continuar votando, que é o homem certo, que vocês vão estar por lá. E eu quero pedir voto com meus vereadores, da minha coligação, porque eu tenho sofrido muito com esses cinco vereadores. Não deixem eu trabalhar. Quando eu começo a querer fazer as coisas, eles atrapalham, não aprovam a lei. Não posso deixar de cumprimentar meu amigo Zé Turval, que está aqui com o Goió, o Senão, esses grandes amigos, que na outra política não estavam com nós. Hoje aqui o Zé Turval do PT, minha companheira, Ine Reu Gopan. O Pelão, esse Guiomau é um cara que tem que dar um grande valor nele. Ele trabalha com esporte. Esse menino daqui leva para a Guaí, deu tanto suporte para ele. Ele leva para todo lado para ver se tem um futebol melhor do Cachoeirinha. A intenção dele é ajudar o João. Então, gente, eu quero pedir vocês que votem para os meus vereadores. Porque se vocês votarem, eu tenho certeza que nós não temos dificuldade de fazer as coisas. Porque é gente que sabe o que Cachoeirinha precisa. Quero cumprimentar o Isaís, o Isaac, o Zé Turval. Eu tenho que ir para o velório, mas daqui um pouco, ele diz que dá dia aqui. O meu amigo Macedo, belozinho esse homem, que toda hora ele está aqui. Então, ele é o companheiro que todo dia me dá força. Então, é isso aí eu que é o companheiro que eu preciso. E muito obrigado a vocês. E muito obrigado a vocês.